O Centro de Reabilitação Nova Aliança de Rolim de Moura, em parceria com a Secretaria de Agricultura, fez a implantação de manejo de pastagem em sua propriedade. É um sistema de pasto rotacionado, onde o produtor rural hoje tem essa tecnologia, nós da Secretaria de Agricultura, estamos desenvolvendo esse sistema de piqueteamento e levando para os produtores rurais, porque hoje nós não podemos mais derrubar florestas, nós temos que aproveitar o que a gente já tem. Então, essa tecnologia vem em boa hora, o produtor rural pode tirar muito leite no espaço pequeno. E hoje está sobrando pasto, vocês podem observar aí que está sobrando pasto na mesma área que se trabalhava, que o gado não estava se alimentando corretamente. Todo o projeto na agricultura hoje, o primeiro passo é fazer a análise do solo. Aqui também foi coletada a terra, foi feita a análise do solo primeiramente. O nosso engenheiro da Secretaria da Agricultura fez a recomendação de quantas toneladas por hectare de calcário seria jogado, o que foi feito. E depois foi corrigido, com todo o solo precisa de correção. Aqui também foi corrigido o solo, foi feita uma gradeagem com um trator. Então, depois foi jogada a semente. Essa semente que nós estamos usando aqui é a semente de mambaço. Onde foi feito esse espiqueteamento, cada dia o gado come num piquete. São, em média, 24 piquetes. Então, o gado vai rodando, vai comendo, até chegar no primeiro piquete que foi pastejado. Então, o mambaço já está numa altura considerável pronto para consumo. O Centro de Recuperação Nova Aliança é localizado no município de Rolim de Moura e auxilia a muitas pessoas que são dependentes químicos a se reabilitarem. E viu-se a necessidade de aumentar a produção de leite que é consumida aqui mesmo no Centro de Reabilitação. A gente precisa de apoio realmente, né? Só sabe o que é uma dependência química quem tem um em casa. Só sabe quanto custa um tratamento de dependência química quem tem um em casa. E a gente faz isso aí com paixão, com coração. Se tem algum recurso para ajudar a comunidade, a gente atende. Se não tem também, a gente atende de qualquer forma. O importante é que a pessoa tenha uma luz no final do túnel e uma esperança para cada família que tem um dependente químico dentro de casa. A Secretaria de Agricultura está à disposição dos pecuaristas que desejam implantar o manejo de pastagens e ressalta que o custo-benefício é gratificante. Procurem a Secretaria de Agricultura. Nós temos lá o engenheiro agrônomo, nós temos técnico à disposição. Eles vão lá na propriedade, vão fazer o levantamento do que vai ser necessário fazer. Vai passar para o produtor e a partir do momento a Secretaria começa a dar assistência na propriedade. É isso que nós precisamos, é isso que os produtores rurais precisam, de tecnologia. Então, essa tecnologia está à disposição e todo produtor que tiver interesse é só procurar a Secretaria de Agricultura.